Muitas pessoas desacreditaram as minhas qualidades Mas só tu, amor, acreditaste em cada qualidade Tua família me ajudou, veio de um cão-cão Tua família me ajudou, veio de um cão-cão Nossas famílias se unem por nós dois, só por nós dois Mas agora se falam só por nós, só por nós dois No ano passado, era a mulher que deu as famílias Mas agora, somos orgulhos dessas famílias Eu tô aqui, pra não chorar, pra não chorar Vem mante, que a gente passou Meu amor, é o que é passado Vem mante, que a gente passou Agora esquece o passado e dança Esquece o passado e dança Esquece o passado e dança Meu pai, teu faltou com respeito várias vezes Mas mesmo assim, tu lhe respeitaste todas as vezes Fizeste cagulos do futuro, amor, amor E hoje estamos juntos, felizes, amor Nossas famílias se unem por nós dois Amém, só por nós dois Mas agora se falam só por nós Amém, só por nós dois No ano passado, era a mulher que deu as famílias Mas agora, somos orgulhos dessas famílias Eu tô aqui, pra não chorar Eu tô aqui, pra não chorar Vem mante, que a gente passou Meu amor, é o que é passado Vem mante, que a gente passou Agora esquece o passado e dança 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 Esquece o passado e dança